Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de GTA V Online, né? E galera, nessa série aqui eu tô mostrando pra vocês como vocês conseguem dinheiro bem fácil e bem rápido Aqui, um jeito simples é vendendo veículos, né, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que meu pneu tava muito, tava não Então, um jeito bem simples, cara, é você vendendo veículos, né? No vídeo passado, eu tentei mostrar lá pegando o Sentinel Só que deu ruim que meu negócio, meu esquema foi atacado, né? E aí, eu tive que sair pra defender e ficou um video bem bacana Mas já mostrei pra vocês como pegar o Sentinel, né? Então, se você não assistiu, ó, vai tá no cardizão ali em cima, beleza? E seguindo essa série, galera, hoje eu vou tá mostrando pra vocês um carro Que é muito fácil de aparecer e de você pegar ele Se você seguir as dicas desse video, mano E esse carro, ele vale um pouquinho mais que o Sentinel, tá? Ele vale na faixa dos 17 e a 18 mil também Só que ele é mais fácil que o Sentinel pra aparecer, cara E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Primeiro, então, cara, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer Se você curte vídeo desse tipo aqui de GTA V Online, tá? E vai desculpando qualquer coisa, cara, que eu sou iniciante, tá? Então, por isso que eu tô aprendendo ainda Então, tem algumas coisas que eu ainda não sei Mas eu tô crescendo aqui no jogo junto com vocês aqui Compartilhando as minhas... as minhas experiências aqui, beleza? Então, galera, como que você vai fazer Pra você pegar esse carro que eu tô falando aí, mano? É simples, cara, ó Primeira coisa, você tem que ir nesse local aqui do mapa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá? Olha aqui onde que eu estou Aqui é o local, tá? Você vem aqui nesse local Você pode ver que eu tô com uma moto É a Sanchez, né? Essas Sanchez aqui você pega das pessoas que estiverem andando aqui Principalmente nessa área que aparecem uns carinha andando aqui de moto Você consegue pegar essa moto Mas não é com essa moto que você vai fazer esse lance aqui, não, mano Você desce aqui da moto Vamos ver aqui o horário, tá? O horário pra eu pegar esse carro É na parte da manhã, tá? Das 9 horas em diante Até as 17 horas, mano Então tem muito tempo pra você tá pegando esse carro, beleza? Primeira coisa que você vai precisar, cara É de uma Sand King Porque esse carro é uma Sand King que a gente vai pegar, tá? Ali passou uma, só que não tá dando E aqui nesse local, mano Sempre vai ficar passando elas, tá? Só você esperar um pouquinho que vai tá passando Se não tiver passando Vai só você vir aqui, ó Nesse estacionamento aqui Que vai ter alguma por aqui, ó Já tá vindo uma aqui Deixa eu parar ela aqui Com licença, moça Preciso do seu veículo Porque eu tô gravando um vídeo aqui pra galera E eu vou precisar dele Vaza Vamos lá, galerinha Pegou aqui a Sand King Você vai vir aqui, ó, mano Eu já vi vários vídeos de pessoas ensinando a spawnar ela Falando pra ir lá na frente Lá naquela casinha Ir lá atrás Não sei aonde, mano Mas é mais simples do que você imagina Você vai entrar aqui nessa ruazinha aqui, ó Entrou aqui Vem embora Antes eu tava fazendo subir nesse morro aqui, cara Mas tava muito difícil Então eu descobri aqui o ponto certinho aqui, ó Só você vir aqui Não precisa ir lá no final Não precisa dar essa voltona Só chegou aqui Embaixo dessa primeira árvore aqui, ó Você vem aqui, ó Faz essa voltinha aqui Não precisa tá acelerando muito Vai acelerando normal, tá? Vem Pá Aqui, ó De boa Não precisa olhar pra lugar nenhum Vai andando normal Chegou nesse arbusto aqui, ó Você sai pra cá, ó Pá Olha lá Já tá ela lá, ó Tá? Prontinho Eu fiz devagarzinho Por isso que ela apareceu rápida, tá? Pegou ela aqui, ó Vem aqui Tchau Deixa essa aqui Agora você já pegou a amarela, mano A amarela, ela vale um pouquinho menos Coisa de diferença de uns 500 500 dólares, eu acho A diferença dela, tá? Não vai dar pra eu mostrar pra vocês agora o valor dela Porque eu tava Acabei de vender uma Então não tem como mostrar o valor Mas vamos spawnar azul agora, ó Pegou a amarela É só você entrar aqui de novo no caminho aqui, ó Igual fiz de novo Vem por aqui, ó Pá Na manha Não precisa fazer aquela voltona Ir lá não sei aonde e tal Basta tá dentro da Do horário, tá? Ó Chegou aqui, ó Passa embaixo aqui da árvore Faz a voltinha aqui, ó Pelo caminho mesmo Vai descendo de novo Pá Na manha Olha lá Não tem nada lá ainda Vem Chegou aqui nesse arbustozinho aqui, ó Sai aqui pra fora Olha lá Apareceu lá já azul Prontinho, mano É moleza Essa aqui É a mais fácil que tem De spawnar, mano E você já pega Se você não tiver vendido nenhuma Ali na frente, ó Já tem a oficina ali, mano Você já passa ali Já vende ela Ou coloca o localizador, tá? Aqui as duas aqui, ó Deixa eu estacionar aqui Pra mostrar pra vocês, ó Daqui a gente já vai tirar a tubezinha A capa do vídeo Vídeozinho rápido Muito fácil Pra você estar spawnando Essas duas caminhonetes Tá? Tanto a azul Como a amarela Agora que veio na manha E se você quiser deixar Guardada também, mano É muito bacana Porque elas não ficam Andando por aí Elas só aparecem aqui São essas duas aqui Já vou colocar a amarela Ali na minha garagem Depois eu vou spawnar A outra Tá? Outra coisa, mano Tipo assim Ah, mas eu não tenho Nenhuma garagem aqui perto Pra eu guardar ela Como que você vai fazer, mano? Se você é iniciente como eu Eu peguei essa dica aqui Quem me deu a dica Foi o Alucard Alucard nelas Inclusive O link do canal dele Tá aí na descrição E também no card Fixado aqui em cima Tá? É você entrar aqui dentro Se você vai pegar ela Para a venda Basta você vir aqui embaixo E coloca só Prevenção de perdas E roubos Rastreador Só o rastreador Como eu disse Ela vale de 15 a 17 mil Então se ela valer 17 Menos 2 mil do rastreador Você ainda vai ter um lucro De 15 mil dólares Aí, beleza? Não precisa colocar Cobertura total Porque daqui O que a gente vai fazer? Você vai sair Saiu da garagem Você desce dela Ou não, né? Tanto faz Se quiser descer Beleza Se você quiser guardar ela Ó A mortal seguros ali Pedindo para mim Colocar o seguro nela Não vou colocar o seguro Se você não quiser Mano Você pega Vem aqui Agora menu Veículos E devolver veículo pessoal Para a garagem Ó Devolvi para a garagem Pronto Ele já caiu Em alguma garagem minha Tá? A garagem mais próxima Que tiver vaga É onde ele vai Vai aparecer lá Agora vamos pegar mais uma Vamos ver se a gente acha Que é Sandy King De novo Que eu não quero chamar aquela Vamos supor que eu cheguei aqui E não tenho mais Sandy King Lembrando Da faixa de horário Tem sempre que tá no horário Meio dia já É até as 17 horas Pra pegar Tá indo uma lá na frente Aqui Tá vindo outra aqui Como eu disse Aqui sempre vem elas Então é só você vir aqui na manha Cuidar pra não ser atropelado Porque os carinhas aqui Às vezes eles atropelam Tem que vir na manha Tem que deixar ele te ver de longe Pra poder parar Beleza Peguei a caminhonete Dá licença moça Só que eu gravo meu vídeo aqui Valeu Obrigadão aí Fica na paz aí Vamos lá Não precisa passar por lugar nenhum Mano Só basta você seguir aqui o caminho Dirigindo na manha A subida você pode vir Mandar do jeito que você quiser Pra você chegar aqui Nesse caminho aqui Chegou aqui ó Só pra mostrar pra vocês Cara como funciona E é fácil demais Spawnar essa caminhonete Chegou aqui ó Pá Desce aqui ó Virou aqui Tá na manha Vem ó O arbustozinho primeiro Olha lá Não tem nada ainda lá Não tem nada Aqui o segundo arbustozinho Aqui ó Esse último Saiu Pronto Olha lá ela lá ó Já era doidão Simples Fácil Demais da conta né mano Então já deixa aquele like Zão se for fortalecer Essa dica cara É pra cara que nem eu mano Iniciante Que não tem dinheiro Que não tem veículo Pra fazer nada Pra formar E outra coisa mano Se você tiver um motoclube Ó aqui ó A sede do dinheiro Já tá bem aqui ó Do dinheiro falso Então Você vem aqui Faz os seus produtos Vendeu Vem aqui Deu horário Vem aqui Spawn na caminhonete Já aguarda na garagem Volta pra cá Continua fazendo seu serviço Cara Você vai conseguir dinheiro Muito rápido Desse jeito Fazendo esse método aqui E é um método legal né mano Não tem nada de errado Nisso aqui Tá Porque você não tá prejudicando ninguém Você tá só Juntando seu dinheirinho Lembrando também Que os carros Quando você vende É Você vende ele Mas não vende É como se fala Não dá de vender muitos carros né Você vai conseguir vender um E depois você tem que esperar Quase aí Um dia 24 horas do jogo Você tem que esperar Tá Eu vendi um Não vai dar de vender Eu vendi um era 6 e meia da manhã Aqui do horário do jogo Então não tem como eu vender agora Tem que esperar dar o horário Beleza Prevenção de roubos 2 mil 2 mil Para colocar o rastreador Show de bola Sair E Tá lá mano Tá feito aí mais um Ah quero mais uma Vou encher minha garagem Isso aqui Porque é 15 mil cada uma Então ou seja A cada 24 horas do jogo Eu faço 15 mil Né Já dá pra pagar as contas Aí já dá pra pagar mecânico Já dá pra pagar Pagar garagem Imóveis Esquemas Tudo Com esses 15 mil aqui mano Enquanto você vai farmando Isso aqui vai alimentando Lá vai pagando Quando ir tirando Seu dinheiro da farmação Que você tá fazendo Beleza Ó Ó como é fácil Vem aqui ó Pá Na manhã Chega aqui daquela Freadinha reduzida Pra chegar aqui no arbusto Saiu aqui pra fora Tá lá Mais uma lá Hehehe Muito fácil Cara Muito fácil Vídeozinho Bacana Já deixa seu likezão Pra fortalecer Se não for inscrito Já se inscreve aí no canal Beleza E é claro mano Passa lá no canal Do Alucard Neles Que sempre tá me dando uma força E que me ensinando Os macetes aqui do jogo Beleza Então vou ficando por aqui galera Fiquem todos com Deus E bora que bora Valeu Fui galera Deixa eu pegar meu carrinho aqui Fazer aquele finalzinho Cara Eu me amarro em fazer esse final Aqui do vídeo mano Se tu tá assistindo até aqui Cara Comenta aí Que que você acha E já deixa aquele likezão Se inscreve aí Beleza Então é isso Fui